Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo porra Sabe por que? Chegou ele o brabo, DJ Breno em PZS Brantou no baile pra dar pra envolvido, ela fez que não aguarda de bandido Passa a sarra na buceta no pedido da clã, quer dar pra trovar do tempo só porque tá foda Brantou no baile pra dar pra envolvido, ela fez que não aguarda de bandido Passa a sarra na buceta no pedido da clã, quer dar pra trovar do tempo só porque tá foda Brantou no baile pra dar pra envolvido, ela fez que não aguarda de bandido Passa a sarra na buceta no pedido da clã, quer dar pra trovar do tempo só porque tá foda Brantou no baile pra dar pra envolvido, ela fez que não aguarda de bandido Passa a sarra na buceta no pedido da clã, quer dar pra trovar do tempo só porque tá foda Fica de quatro olhando pra trás, ela sinta e rebola Ela sinta e rebola DJ Billy, solta a putaria É o chefe da putaria, né porra, é ele mesmo, DJ Miller Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Breno em PZS Brantou no baile pra dar pra envolvido, ela fez que não aguarda de bandido Passa a sarra na buceta no pedido da clã, quer dar pra trovar do tempo só porque tá foda Brantou no baile pra dar pra envolvido, ela fez que não aguarda de bandido Passa a sarra na buceta no pedido da clã, quer dar pra trovar do tempo só porque tá foda Brantou no baile pra dar pra envolvido, ela fez que não aguarda de bandido Passa a sarra na buceta no pedido da clã, quer dar pra trovar do tempo só porque tá foda Brantou no baile pra dar pra envolvido, ela fez que não aguarda de bandido Passa a sarra na buceta no pedido da clã, quer dar pra trovar do tempo só porque tá foda Fica de quatro olhando pra trás, ela sinta e rebola DJ, 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 DJ filha